Oi meninas, tudo bem? Hoje mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar falando de umas coisinhas que eu comprei. Quem me segue no Instagram viu que eu postei uma foto da caixinha que chegou, tá? Da minha caixinha. Que eu fiz umas comprinhas de algumas coisinhas de maquiagem, cílios, essas coisas na Encanto... Ai meu Deus, Encanto Cosméticas me deu branco. E então eu resolvi fazer esse vídeo, me pediram até lá no Instagram pra tá fazendo um vídeo. Então eu vou fazer, vou tá mostrando pra vocês o que eu comprei lá. Eu comprei esses dois cílios que eu achei que tava barato, é de uma marca boa, conhecida Macrylan, né? Então eu comprei esses dois cílios lá. Comprei um lápis, né, de sobrancelhas que eu não posso ficar sem. Esse blanche aqui, ele é da Fenza, ele é o número 2, que eu já estava apaixonada. Eu já tinha feito o pedido, mas não tinha o 02, eu queria o 02. Inclusive eu tô usando ele só que pouco. Ele deixa bem assim, natural. Ele deixa bem rosadinho, não dá aquele aspecto de bochecha marcada, né? Essa sombra 208 é a numeração. Agora, uma coisa que eu comprei, que eu postei também lá no Instagram, é uma coisa que eu estava, já procuro, estava apaixonada. Minha sombra, meu kit sombra 3D de 90 cores. Menina, para, para tudo. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uma mais linda que a outra, as cores. E o que eu gostei também, além das cores ser linda, há o estojo, com o espelho aqui, tudo um estojinho, olha, lindo, muito lindo. Eu achei lindo esse material do estojo, é meio encadernado, muito bonito. E as cores, maravilhosa. Olha, perfeito, meninas. Então eu estava precisando mesmo de um kit de sombra 3D, que eu não tinha ainda, né? E também achei no preço muito bom. Tá, meninas? Foram essas comprinhas que eu fiz. Logo mais vocês vão estar podendo estar assistindo os vídeos de makes, né? Da sombra, que eu vou estar fazendo vários vídeos. Inclusive, meninas, até está me justificando a demora dos vídeos, é porque eu estou um pouco meio na correria. Mas eu vou começar a filmar, quando eu estiver fazendo penteados, maquiagem, algumas coisas lá no salão, eu vou estar filmando para vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei para mim. Se inscrevam no canal, deixem comentário lá embaixo, perguntas, sugestões, que eu estou aceitando, tá bom? Um beijo. Tchau. 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 Tchau.